Mi, 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 mi Tomada tos A gente não tinha gravado nem 10 cartas antes de dar problema Beleza, vamos nessa Agora vai Olá Olá Se parece aí eu andar errado porque é na terceira vez que dá sorte É verdade Vamos esperar Olá Olá Ela é a Isis Ela é o Elba E essa é a análise das cartas multicoloridas e incolores de Trono de Eldraine Pela sua coleção de Magic cujo pré-release vai ser dias 27 a 20 Vocês sabem, vocês sabem Já viram 5 vídeos de análise Então não quero nem enganar quem Ninguém começa a assistir pelo vídeo das multicoloridas Então toca o barco É isso aí Be my guest, be my guest A vontade, a vontade Sempre muito a vontade Eu tava tentando lembrar como era o nome em português X qualquer, um branco e um azul Volta X artefatos ou encantamento alvos Que não sejam aura De curso X ou menos do cemitério pro jogo Se X for igual ou maior que 6 Aqueles permanentes viram criaturas 4x4 Além dos seus tipos e mantens habilidades Ela é interessante mais fora do pré-release do que no pré-release, né? Pois é Quarta-feira passada Eu lembro que eu tava procurando alguma carta que voltasse X artefatos de curso 2 ou menos Do cemitério pro jogo Pra onde é que lega-se que eu tava pensando Mas agora eu não consigo lembrar o resto do combo Mas agora você achou a carta Achei a carta, é verdade Pega a 4 dela e depois você lembra do resto do combo Exato, o que eu vou fazer Eu acho que ela tem potencial pra modern Porque, cara Voltar X artefatos ou encantamento é uma parada bem forte Tem potencial pra T2 Que agora tá super na moda esse negócio de artefatos E voltar coisa do cemitério No pré-release Bom Conta aí pra gente como que é jogar com 5 raras É Isso é uma rara menos Claramente Pois é Ou well Ruina predita Assim que eu vi essa carta Eu tinha achado que ela tinha Power level de legacy O bom da gente ter tido que regravar É que agora você consegue repensar É, vai ser a versão curta Vai ser a versão verdadeira, curta, direta Eu achei que ela tinha power level legacy Até perceber que ela Se você sacrifica permanente Porque não é terreno Nem ficha O nem ficha me deu uma azedada Mas basicamente É um encantamento de 4 mana Na manutenção de cada jogador Aquele jogador é obrigado a sacrificar uma permanente Que não seja nem terreno nem ficha Fala mais devagar Na manutenção de cada jogador Aquele jogador é obrigado a sacrificar uma permanente Que não seja nem terreno nem ficha Quando não tiver mais o que sacrificar O dono da carta Vai ganhar 2 de vida Vai fazer uma ficha 2-2 de cavaleiro E vai dar um draw E a pessoa que não podia sacrificar Que não conseguiu sacrificar Descarta um card E perde 2 de vida Isso E aí a carta é exilada É sacrificada Ah ok O que torna essa carta tão fantástica É que ela é um efeito de 4 mana Que limpa a mesa Sim Ela não limpa a mesa de uma vez só Ela demora pra limpar a mesa Mas ela vai limpar a mesa De alguém E se a mesa de alguém Ficou limpante da sua Na real Independente de quem for limpa Você vai ganhar um Um bicho Um up Na corrida Porque você vai comprar a carta Vai ganhar a vida E vai ganhar um bicho Se você for quem ficar Sem mesa primeiro Você não vai nem ganhar a vida Nem né É Você perde 2 Ganha 2 É isso aí Você descarta uma carta Comprou uma carta E faz um token Você tá na frente Por causa do bicho Sim Eu acho que é por isso Que tem um plus a mais Como falava um professor meu Tem um plus a mais Pra quem Controla a carta Mas Pro pré-release Eu acho ela Bem bem fantástica Ela é boa Não sei se é fantástica No pré-release? É Sério? Eu ainda não tô muito convencida dela Eu consigo ver ela funcionar Mas não achei ela A última bolacha do pacote Achei ela O pipoco Ok Afogar no lago Dois mana Anula a mágica alvo Ou destrói a criatura alvo Ambos casos Cujo custo seja Menor ou igual Que a quantidade de cartas No cemitério do dono Essa carta é muito boa Essa carta é muito, muito boa Essa é Assim É uma remoção fantástica Versátil Que dentro e fora do pré-release Vai fazer sucesso Dentro do pré-release A parte que importa É o lance dela matar Uma criatura por dois mana Fora do pré-release Ele é um ótimo counter Possivelmente o melhor counter De dois mana do modern E tanto faz Usar pelo counter Ou pelo destrua Depois fora do pré-release Sim Vai ser bom de qualquer jeito Isso joga no T2 pelos dois Sim Muito bom Fuga para as terras selvagens Feitiço de cinco mana Você exila os cinco cartas Topo do seu deck Você pode jogar Aquelas cartas exiladas Até o fim do seu próximo turno E você pode jogar Um terreno adicional Esse turno A gente tinha tido uma discussão Da primeira tentativa de gravar Que eu não tinha achado Essa carta tão boa Mas agora Olhando bem Eu concordo com você O resumo dela é o seguinte Você não vai fazer Mana ela Aí você é bombão Você começou seu turno Com cinco terrenos na mesa Virou os cinco Fez ela E revelou os cinco Se tiver um terreno Você caça Se tiver dois Caça Se tiver um terreno Você joga Se tiver dois Você joga também Você pode jogar essas cartas Essas três que restaram Até o turno que vem Sim Então chegou o turno que vem Se uma dessas aqui Ainda for um terreno O pior caso possível Outro terreno Ainda restaram duas cartas Que você pode jogar E você tem oito mana agora Para fazer isso Para fazer isso Que vai ser Dá para fazer tudo Quase tudo Pois é É uma mão que não é a mão É a mão que balança o berço Isso Eu sei como essa parada De exilar cartas Que você pode jogar Para um tempo limitado Não é tão fantástico Mas no pré-release Em que mãos acabam Isso repõe a mão Cinco mana Parece um monte de mana Mas repondo a mão Vale a pena Exato E mais Eu não jogaria De vermelho e verde Por causa dessa carta Concordo Mas se eu estou De vermelho e verde Sem pensar Essa carta Não me faz Montar o deck Em cima dela Mas dá para ver Se está na cor Ela é uma porrada E tanto Ancianda Toca das Fadas Três mana Zero zero Vigilância Ela ganha mais um Mais um Para cada cor Entre a permanência Controla Ou seja Pelo menos dois Dois vigilância Ela garante Sim E vira Para cada cor Entre seus permanentes Ela faz o mana Daquela cor De novo Pelo menos dois Mana ela garante O grande mérito Dessa carta É afundar o preço Do Bloom Tender O que é o Bloom Tender? O Bloom Tender É um bichinho De chá do amor Se não falha a memória Que é dois manas Ou ele é zero um Ou ele é um dois E vira Faz um mana Para cada cor Dos supermanentes E ele está Mais de sem conto O cara é um monstro Do comando É caríssimo Essa anciã Por um lado Ela custa um mana mais O que é pior Sim Por outro lado Ela em vez de ser zero um Ela é cinco cinco Vigilância O que é melhor E por mais um lado Ela está saindo agora Então ela vai ser Mais barata E fácil de achar Consideravelmente Mais barata E mais fácil de achar Então Estou bem animado Com ela Mas no pré-release Se você esquece O lance das cores E só conta ela Como três mana Dois dois Vigilância Vira faz dois mana Ainda é muito boa Muito muito boa Pois é Se você tiver Em três cores Então pô Três três Vigilância Vira faz três Três manas Eu gostei muito Dessa carta Só se lembre Que terrenos São incolores Sim Se você tem Uma montanha Uma floresta Uma planície Uma ilha E nenhuma outra Carta na mesa Então a sua única Vermelante colorida É ela E ela vai ser dois dois E gerar dois manas Ela não vai gerar um terceiro Ela não vai gerar um ano azul Porque você tem uma ilha Sim Ilha não tem cor Sim Infelizmente Garrucão Garrucão Casador Amorçoado Cara essa carta é fantástica Eu estou muito apaixonada por ela Eu estou querendo montar alguma coisa Com o Garruc por causa dela É no pré-release Esse bicho vai Ganhou Se você abrir o Garruc Parabéns Seis manas Entra com cinco Marcadores de lealdade Com zero Faz dois lobos Dois dois E nos lobos tem escrito Quando essa criatura morrer Bota o marcador de lealdade Em cada Garruc que você controla Em cada Garruc que você controla Olha o potencial E aí os caras falam Ah mas Ele nem sobe Ele nem cresce a lealdade Claro que cresce rapaz É o lobo que cresce Se paga zero Faz dois lobos Se o oponente tentar bater Para machucar o Garruc Você põe o lobo na frente O Garruc cresce Exatamente Com menos três Destrói a criatura alvo E compra um card Fantástico também E menos seis Engraçado Porque o ultimate É a habilidade mais fraca dele Não que ela seja fraca Ela só é menos forte Que as outras duas Você ganha um emblema Que as suas criaturas Tem mais três Mais três Opa pera É mais três Mais três E atropelar É Passou a ser fantástico É Atropelar Dá uma Dá uma ajudada É Dá uma temperada Dá uma temperada Oi É só menos seis Se você faz um zero E um lobo Sofre um terrível acidente Na volta Você já ulta Na real Se os dois lobos morrem Você ulta E ele sai vivo Fazendo mais lobos É É claro que Lembrando que matar ele Não tira um emblema Exato Muito bom Eu vou retirar Minha afirmação Antes que o último O último é bom Não é o que Mudei de ideia Eu ainda acho que o zero Dele é fantástico O menos três também é O zero dele é Assustadoramente bom Eu não sei se Se vale a pena Tentar fazer um tribal De garro Como a gente tava falando Porque Os garro Tudo custa Quatro, cinco, seis mana Tá, tribal não Mas dá pra pôr mais de um garro Ah não Eu falo tribal Porque tem aquele deck Tem um deck do mod Ele que usa Três guidians diferentes E chama de tribal de guidians É verdade Eu já vi esse deck Que usa O piteão Não, não, não É o de três mana E o de dois de quatro mana O de três mana É um que o ultimate dele É zero Custa zero E você ganha um emblema Que enquanto você tiver Um planalto da guidians Você não perde o jogo Que demais Pois é É, não é tão fantástico Com esse garro Mas É um garro É brabo É brabo No par release É um problema Para os seus oponentes Com certeza Nossa, sim Sem sombra de dúvida Fernigali e o generoso É, então Pra mim é Fernigali isso Esse bicho é muito Cara, esse bicho é muito hip Esse é o bicho mais hip De todos os bichos hip Que eu já vi nesse jogo de Magic E Trigol Elba Ele é azul Azul Não é a Royal Qual o nome que chama esse azul Você é boa de cores Azul Calcinha pra mim Manja, fusca, azul, calcinha Ele é azul calcinha Com a longa barba ruiva E aí usa um chapéu Que nem aquele Aquele ripão do Hobbit também O Radagast O Radagast Ele é azul Smurf E dá presentes Ele dá presentes Três mano, três, três Que são cogumelos Suas outras criaturas Vira do Endes Suas outras criaturas Não humanos Ganham Ganham Entra em jogo Com o marcador Mais um, mais um adicional Muito bom Aí, daí Tem o lance de Combar com Com todas as criaturas Com Persiste Sim Ele, uma criatura Com Persiste E uma fonte de sacrifício Combo Combo Você fica dando dano infinito Você também pode Pegar ele pra fazer Um commander de goblin Sim, pode E fazer os goblin Tudo com o marcador Mais um, mais um Que é muito legal, devo dizer Que eu acho que é um comandante Que pode ser melhor Que alguns comandantes Feitos pra ser comandantes de goblin Eu acho que é o Comandante de goblin Justo Sim Porque ele não é um cobo Faz bicho Cresce bicho Bate bicho Vamos lá Vamos lá Dá pra fazer tribal de xamã? Sabe que dá? Eu vi uma vez Um cara no modern Com tribal de xamã Verde Verde Preto e vermelho Que legal Será que tinha? Ou era jundi? Era preto, verde e vermelho? Se for jundi Essa carta entra Muito, muito bom Esse goblin xamã E ele solta um vácuo Já é 3133 Ele se sustenta sozinho Cara Se eu tiver de verde e vermelho Eu também vou com ele Eu não vou fechar a cor Por causa dele Concordo Depende Se eu vejo que em verde e vermelho Tem bastante coisa não humana Eu talvez feche a cor por causa dele É E verde e vermelho Eu entendi que são as cores Menos humanas Tem ogro Tem elfo Tem goblin Tem um monte de coisa Tudo isso que é festivo Aliança impensável Encantamento Um azul e um vermelho Cada vez que você faz Quando você compra a segunda carta De cada turno Faz um token E um barrão que voa Paga 6 mana Compra um card E descarta um card Cara Essa carta é fantástica Então A gente viu várias cartas Azuis e vermelhas Com essa mecânica De fazer uma coisa Quando compra a segunda carta Essa é a única Que já tem Embutida A mesma carta A mecânica E a fonte de compra A Azuis tinha falado E é verdade Uma parada que Ninguém vai destruir Assim Você faz Tulo 2 isso O oponente vai te ignorar Tá bom Você quer fazer essa merda Vai-se embora Tulo 3 você continua jogando Lá na frente Quando você tiver com 6 mana Aí o seu oponente Vai ter uma dificuldade vital Porque você vai todo o Tulo Aí você vai começar a fazer Fadinha Exatamente E aí vai dar ruim É porque aí seu oponente Vai falar Opa eu devia ter quebrado Esse encantamento E aí vai quebrar com o que É Aí é tarde Pois é E claro Vocês viram a quantidade de draw Que tem no azul Não me parece difícil Me parece Me parece Me parece Não parece difícil Não parece mais difícil Do que abrir essa carta Você ter Várias cartas de compra-carta No azul Eu concordo Ainda mais que ela é incomum Sim Junta isso As cartas de azul Que compram carta Vai ficar bem da hora Isso também explica Tanta carta vermelha Que fala toda vez Que chegar na segunda Que comprar o segundo draw É Ou seja As cartas vermelhas Assim foram feitas Para ser Parzinho com azul Veterano Inspirador Dois Manos 2-2 Dá mais uma Em todos os outros cavaleiros Se for cavaleiro Ele entra E se não for cavaleiro Ele é Dois Manos 2-2 Exato Você viu o que Sequel não quer na vida Serpente de Lochmer O monstro do lago Ness Isso Como que você gosta Do calendário Eu não sei Devia ser Seis Manos 7-7 Lampejo Se fosse só aí Já tava bom Já tava fantástico Paga um azul Sacrifica uma ilha Não pode ser bloqueada Esse turno Bom Paga um preto Sacrifica um pântano Você ganha um divina E compra um card Fantástico Bom Também Paga um azul E um preto E exila 5 cartas Do cemitério De um oponente Você volta ela Do cemitério Pra sua mão Mas só pode fazer isso Quando puder fazer a feitiça Ah Ou seja Tem que exilar esse bicho Senão ele volta É Ele volta A serpente volta Gente Que cruel né Esse é um monstro É um monstro É carta de ganhar Pre-release sozinha E de vender depois Talvez Eu ficaria Porque isso aí Vai ver jogo Eu acho que vai Não vai É um monstro pra controle É isso que eu pensei Aí você tem um bicho desse Na coleção Que tem o melhor counter Dos últimos 5 anos Pelo menos Sim Assim É Se abrir azul e preto Dá uma pensadinha É Eu espero que todo mundo Que está assistindo Goste de jogar contra Asperger no C2 É o que vai acontecer agora Talvez perca o branco Fique só azul e preto Talvez Não sabemos Ah gente É Nem fala Silf de Marafolha 2 Mana 2 2 3 2 2 2 2 2 Mana 2 2 Fly E Geramana verde ou azul Para mim está ótimo Já entra no deck Só por isso 2 Mana 2 2 Fly Já parei de ler aí Exatamente Geramana é fantástico também Sim Cara amei essa carta De verdade Muito muito boa Vai dar para fazer Vários tribais de fada Também no T2 Verdade Oco O fã dos Raimundos Eu ia falar Que essa piada Está rolando faz muito tempo E eu não consigo Não falar nela Eu quero ver o Oco Eu vi o Oco É 3 Mana Entra com 4 Maradores de lealdade Com mais 2 Ele faz comida Ele é cozinheiro? Claramente Com mais 1 A criatura O artefato Perde todas as habilidades E vira um alvo 3 3 Tá E com menos 5 Você troca Um artefato Ou criatura Alvo Que você controla Para um artefato Ou criatura Alvo Que o oponente Controla Que custa Com poder Inferior a 3 Ah perdão O artefato ou criatura Que você controla Por uma criatura Do oponente De poder 3 ou menos Sim Eu vou dizer Vou deixar registrado aqui Que eu não gostei do Oco Eu também não Assim Eu só acho assim Se você estiver montando Voltado para comida Vale a pena Porque ele vai crescendo Vai fazendo comida Você pode fazer as outras brincadeiras De comida Que tem nas cartas verdes Que a gente viu Também tem um lance Que você baixa ele E faz uma ficha de comida Próximo de tudo Você já pode ultar Trocar a comida Por uma criatura do oponente Não é que ele seja ruim É que a galera A galera da presa da internet Tá falando como se ele fosse Um sub Nossa É o jeito da nova geração O pipoco É O pipoco isso Mas não Não cara Assim A primeira habilidade Da ficha de comida É boa É boa Mas por si só Não é grande coisa Ela é boa Num determinado contexto Exato No pré-release No pré-release A primeira habilidade dele Pode ser inútil Dependendo do resto do seu deck Sim Ah mas Pô É bem difícil Porque verde tem umas paradas Em comum Que usa um monte de comida Então vamos lá Dá uma Dá uma Dá uma colher de chá Falando em comida Aí a segunda habilidade Você transforma uma criatura Num bicho 3-3 Isso é legal Porque você pega aquele bicho 5-5 fly E faz Não tem um bicho 5-5 fly Nessa coleção A gente não passou por isso É Tem 4-3 fly Mas tá bom Você pega um bicho 4-3 fly E transforma num 3-3 Que não voa Por um lado é legal É melhor lidar com 3-3 Do que com 4-3 fly Pega aquele 7-8 Atropelar a vigilância Não Pode ser Você pega um 7-8 Qual 7-8 Atropelar a vigilância Não mas assim Ah o 7-6 atropelar a vigilância E faz ele a 3-3 Ah é bem mais fácil Matar um 3-3 Do que um 7-6 Atropelar a vigilância Mas no 3-3 Ainda bate Exato Sabe Se você ignorar o 3-3 Ele te mata Isso pra mim é uma remoção Medes a boca É exatamente Bem medes a boca Mas o ult é legal É legal Mas não é assim É raro um ult Que não ganha jogo Ah sim Esse ult Não ganha jogo O ult do outro garru Que aí também não ganha o jogo Só dá mais 3-3 Estropelar pros seus bichos É isso Meio que ganha o jogo Mas você não adianta só lutar Você tem que lutar E tem uns 3 ou 4 bichos É Aí você ganhou Esse ult do oco Não só não ganha o jogo Como ele não vai realmente Dar um impacto significativo Você vai roubar um bicho de poder 3 Você pode roubar até o alço que você fez É Basicamente Dá a comida e pega o alço É É Eu não consigo não rir Toda vez que você faz isso Então é um ultzinho Meio chumbrega Não Eu não diria que esse oco é ruim Não Ele não é ruim Ele só não merece o título de mítico Pois Até aceito o título de mítico Porque esse planalta grosso é mítico né É Mas É raro Eu acho que esse é um planalta Que se eu abrir No pré-release Eu não necessariamente vou jogar com ele Ah eu também tenho certeza disso Eu vou ver todo o resto Eu acho que ele vale muito a pena Se você conseguir seguir uma Uma sequência de comidas Aham E aí ele vale a pena Porque ele faz comida que nem louco É Que nem oco Não Se você conseguir proteger ele Fazer um monte de comida É legal Porque você vai conseguir Trocar a comida por todos os bichos pequenos Do oponente E os bichos grandes Você transforma em bichos pequenos E aí troca também É Mas Eu não sei se isso É que eventualmente você consegue Limpar a mesa do oponente Então Eventualmente você consegue Mas você vive tanto tempo? Acho que não Essa é a pergunta Você fica vivo o tempo suficiente? Provavelmente não Alegria dos Fora da Lei Eu não gostei do nome dessa carta Você sabe qual é o nome em inglês? Ah Eu também não Mas é uma referência aos Merry Men do Robin Hood Ah Entendi Então é a festa deles Aham Não é Fora da Lei Não, não é Como que é? É Não é bem Forasteiro também Não, não é Forasteiro Em inglês é Merry Men Mas eu não lembro como que é Bom Quatro Manas Sendo um qualquer Um vermelho e dois brancos Encantamento Na sua manutenção Você faz um desses três aleatoriamente Ou aleatoriamente eu gosto disso Isso Ou você faz O O O O Little John Que é um guerreiro 3-1 com atrapalá ímpeto Ou você faz O Freytuck Que é um 2-1 com lifelink ímpeto Ou você faz a Maid Marion Que é um 2-2 E quando entra em jogo Dá um jogador em qualquer alvo Muito bom Eu adorei que são eles mesmos Porque um é um guerreiro E os tokens São Que demais São Cara, adorei São, são Não sei o que estou inventando moda São mesmo Muito legal Pois é Eu quero o Freytuck Não, eu achei muito louco Não, poderia fazer qualquer um deles aleatoriamente Assim Cara, eu imagino que seria muito roubado Um encantamento de quatro manas Que faz ficha 3-1 com ímpeto Sim, sim, sim Atropelar ímpeto Tipo, caraca, todo turno Que balão Mas, mano A combinação é muito legal E a piorzinha Que é um 2-2 com letão de dano em qualquer alvo É muito fantástica essa carta Nossa, eu colocaria de vermelho e branco Sim Fácil, fácil, fácil Nossa, muito legal Sim, não E saindo do pré-release Pra Commander Pra T2 Pra Moda de potência exagerada Cara, o T2 da Feather Sim Sim Tá nas cores E isso não faz mal O verde e os reais João e Maria cresceram aí? Não, é Chapeuzinho e o irmão dela Ah, ela tem um irmão? São os de Bero Bond Hã? São os Ah, é verdade Eu não tinha reconhecido É, são os gêmeos de Bero Bond Três mana Entra com cinco Mardões de Lealdade Uau Com mais um Você compra um card E descarta um card De novo, com mais um A criatura alvo Ganha mais dois Mais zero Iniciativa e atropelar Até o fim do turno Uhum Com menos oito Você compra quatro cards Quando você faz isso Ele causa dano Igual em qualquer alvo Igual quando é de carta Na sua mão Eita Tá É fantástico Por causa das cores Com essas cores de draw Tem aquela série de efeitos Que quando dá draw E esse mais um Vai estragar a vida Vai estragar a vida De muita gente E dá mais dois Mais área Iniciativa também E a iniciativa é atropelar Então Não é nada ruim Cara, iniciativa com atropelar É brabo É golpe baixo É brabíssimo Pior que isso Só atropelar com toque mortífero Nossa, sim Os bichos não dão uma brincadeira não Se você ignorar Ele já entra com mais cinco Já entra com cinco Então não é impossível Você chegar no oito E o útil é muito bom Muito, muito bom Comprar quatro cartas É muita carta, velho Sim E dá de dano também Pô Não, se eu tô com a mão vazia É quatro de dano Se você não tá com a mão vazia Então Puf Cara, muito boa essa carta Esses aí São Esses dois são São Do bagulho Caçadora calejada Um qualquer um verde Um preto Um mano guerreiro Toda vez que ela ataca o bloqueio 3-3 Toda vez que ela ataca o bloqueio Você faz comida Sacrifica duas comidas Comprou um card Ok, é legal pra dar draw também Gostei bastante dela Você faz comida com facilidade 3-3 3-3 3-3 É um corpo bom Sim, é Nada mal Ela pode usar comida feita de outras fontes Mas ela também faz comida Sim Tranquilamente Lembrando que ela tá nas cores do garruque Sim Isso parece interessante Não, não é o garruque que faz Que tem interação com a comida Não, quem faz comida Nenhum dos três tem interação com a comida Quem faz comida é o oco É o oco, é Aí não vale a pena Não, mas tudo bem Porque verde é a cor que faz Um monte de coisa com a comida Muito bom Busca brilho Um qualquer um branco Um azul Uma fada com voar vigilância 1-1 1-1 voar vigilância Tem mais um, mais um Se você tiver um artefato E tem mais um, mais um Se você tiver um encantamento Se tiver os dois É mais dois, mais dois Sim, é Obrigada E aí ela fica 3-1, 3-3, 9-1 voar vigilância Bem bom Bem bom, mas Não sei se no pré-release é boa, né Você acha que você não vai ter Artefato e encantamento No pré-release? Acho Eu acho que vai Quantos encantamentos você viu? Vários Mesmo? Mesmo Eu lembro de ter visto Sei lá, um de cada cor Aí uns dois aí Muitas floridas Eu acho que já vimos Pelo menos dois de cada cor Ah, perdão Então certamente vai ter um monte E artefato também tem um monte Artefato Artefato tem um monte de equipamento É Um monte de equipamento O resto é mítico Esquece Sim, sim, sim Encantamento Eu tô olhando isso Desde que a gente viu Aquela carta branca Que dá mais um zoom pra cá De encantamento Tá Tem Três aulas na coleção Tem muito encantamento Você tá errando as contas Vai fazer a mesma coisa Que fez com os elementares Eu não gostei dessa carta Eu gostei dessa carta A carta é boa Só no pré-release Cara no T2 fazer um Um tribo de fadas Que eu tô querendo fazer Mas não tem lord Tem Tem Não Acho que não tem lord Não tem lord Mas Deixa eu fazer um tribo de fadas Ganhar mais 2 ou mais 2 Custa 1 mana Pra equipar isso Num cavaleiro Ou 3 mana Pra equipar isso Em qualquer criatura Que espertinho Não é? Cara, eu gostei muito disso Não é? Bom, deixa eu ter um deck de cavaleiro Não Mesmo que não seja cavaleiro Só tem que estar nas cores É Só tem que estar nas cores, cara Exatamente É um bom equipamento Tá nas cores o equipo Considerando que a gente tava falando De 3 mana Pra equipar mais 2 e mais 1 E tipo Ah, é Pode ser e tal Mais 2 e mais 2 Bem legal Bora Se for cavaleiro então Vai melhor ainda Se for cavaleiro não tem nem o que discutir Não, não tem mesmo Gostei muito Cruzada do punhoda Punho dá o que? Punhoda Beijo, tradução Beijo, beijo Faltam o que aí? Dá Dá o que? Vou dar uma resposta de baixo calão agora Isso aí, mano Cruzada do punhoda Se pelo menos fosse um cruzado Aí ia fazer Cruza Do Punhoda E o que que era pra completar? Tempestade Obrigada Era isso que eu queria saber Posso pôr a cara entrando pra ele? Quer saber? Pode Levou uma cara só pra corrigir essa cara Isso que escreve assim Morte Punho da Morte Tem a cara da hora, né? Punho da Fúria É o punho que você quiser, cara A carta é sua Abrindo pré-release Você desvita-se Cruzada do punhoda Puta que pariu, velho Eu tento Sério Sério Eu tento evitar falar Xingar Falar mal, xingar Reclamar Muito assim Não, eu zoo Mas eu evito xingar É lógico Porque ainda é um ser humaninho Que por aí fez o trabalho Tá, pode ficar ofendido Meu irmão, velho Puta que pariu Esse cara fez o trabalho pela metade Você digitou, imprimiu e nem leu Fez o trabalho pela metade Maluco É Você tá de parabéns, viu? Mas é uma boa carta, devo dizer Não, a carta deve ser da hora Deixa eu ver Dois mana, dois dois Ameaçar Na sua manutenção Cada jogador compra um carro De perdão de vida É boa mesmo? Não é? É boa mesmo? É Tá competindo com a fera das demandas Com o pior nome da coleção A gente tem que fazer um top 10 Piores traduções Toda coleção É uma ideia, não é? É uma ideia, hein? É uma ideia Do punhoda Cruzada do punhoda É uma boa carta É, mesmo que não seja um deck de balde camaleiro Ela ainda é uma carta muito boa É sim Dois mana, dois dois ameaçar Só isso aí já fechou Comprar a carta Mas o oponente compra também É É ameaçar, cara Vai precisar de dois bichos Pra matar isso Égua peregrina Égua Três mana, três três Toda vez que você faz uma criatura Com aventura Ela ganha um marcador Mais um, mais um Ô, legal Agora Tô falando, minha língua É, aventura vai ter pra fazer Vai Espero que tenha Eu espero que tenha Tipo, o grande lance É que não tem que ter Se aventurado antes Sim As outras casas que a gente viu Ganhava bônus até o fim do turno E aí é meio merda, tá ligado? Isso ganha marcador Se ganhar um marcador Já tá valendo pra caramba Que é quatro quatro Vamos combinar que três mana, três três Não tá nem ruim Exatamente É um custo muito bom Exatamente Se ela ficar quatro quatro Cinco cinco Essa égua vai passar por cima Yep Arre égua Arre égua Essa égua é cavalo também É Igual a vac e o boi Isso Aham Comandante de Iberlama Lama, 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 lama Você iberna na lama Ou é tipo uma lama Que viaja mais rápido Que a luz Porque é hiperlama Eu pensei numa Numa lhama hibernando Lhama hibernando? Eu espero que não Por que você espera que não? Porque eu quero afofar O tempo todo Mas você não pode afofar O que acontece se você Apertar o bumbum De um urso que tá hibernando? Eu não sei se eu quero descobrir Agora você quer, né? Mano, porque você tá caçando O bicho dorme Três meses É Olha o que me consta Entre três e quatro Parece Me corrija Acho que chega mais Na verdade Porra, maravilha Aí tá lá Do lindão Pá, ursão Imagina Trezentos quilos De máquina de matar homem Aí você chega De boinha A fofoca Mano Ele vai Sempre nas canelas Tá ligado? Porque eu não quero é descobrir Se o bicho vai acordar a tempo É, eu acho que não é Prodente ficar esperando Outra, ele tá dormindo A toca dele Já é de uma petulância Inacreditável Entrando na toca Agora tô lembrando De um caos Que encontraram Os De um casal De estudiosos Que estavam Fazendo um trabalho Sobre como Não domesticar Mas como conviver Com ursos E E eles aprenderam A focar o bolo do urso Não, eles passaram Anos e anos e anos Trabalhando Pra entender Como conviver com os ursos Sem irritá-los Sem incomodá-los E viver juntos com eles Tá ligado? E encontraram os dois Mortos? Não, não Mortos não Quer dizer Encontraram Os esqueletos dos dois Dentro da barriga de um urso Ok Então não encontraram Como não encontraram É, não Encontraram mortos É que foi Mais que mortos Enquanto ali encontraram mortos É tipo Ah, os caras Acharam defunto ali É Não, não, não Acharam Depois que o urso Cagou um boné Quem tava investigando isso Procurando merda de urso Caraca Das profissões mais inusitadas Do mundo Cutucador de merda de urso Vamos lá Enquanto a gente nem lê O que a cor do Iberlama faz Dois mana Dois barra Toque motífero Bom Tem resistência Tem o número de cavaleiros Que você controla Ok Pra cavaleiros E quando ele ataca Outro cavaleiro Fica indestível Até o fim do turno Num deck de cavaleiros Fantástico Pô, bem bom Muito, muito bom Mesmo que seja um deck Que não é de cavaleiros Dois mana Dois um toque mortífero Já vale a pena É verdade Show Porque pode ser ele mesmo, né Não, não O toque mortífero Ele tem que ter escrito ali Primeira verdade Não, não A resistência Ah, é ele mais É isso Então já fica pelo menos um Não vai entrar e morrer Se não tiver nenhum outro Exatamente Então se você tiver mais cavaleiros Ele fica melhor É verdade Sim Mas se ele sozinho Já faz um negócio Aham Muito bom Coruja do arcanista Que coruja linda Quatro manas híbridos Brancos e azuis Três, três, voar Quando entra em jogo Você olha as quatro Só porque eu falei Que não tinha artefato Essa porra Essa coleção Aham Quando entra em jogo Você olha as quatro Castos do Psyllimorio Você pode revelar Um artefato ou encantamento Colocar na sua mão E o resto no fundo E ela é um artefato Ela é um artefato Eu falei E ela é uma coruja Muito bonita Ok E ela é quatro manas Três, 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 fly E ela vai entrar em qualquer deck Que tenha essas cores É, eu concordo com você Quatro manas Três, 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 fly É Sim Show Nossa, cara É muito boa essa carta Muito, muito boa Impulso cobiçoso Quatro manas Preto e azul Feitiço O oponente é o revelar A própria mão Você escolhe um card Que não seja terreno Do cemitério Ou da mão daquele jogador E exila E enquanto aquele card Estiver exilado Você pode conjurá-lo Pagando mana Como se fosse de qualquer cor A gente já ganhou desse, não? De poder conjurar Enquanto Nessa coleção tem mais uma O Robin Hood É verdade, verdade O Robin Hood faz isso também É isso, é interessante Aham É uma boa carta Nas cores também Sim, eu gosto muito Como você olha a mão E aí depois você pode pegar Da mão ou do cemitério Fantástico isso E aí você pode já fazer E conquistar É, eis que sal Porque é o seguinte No pré-release Você não sabe qual é a carta Explosiva bombástica Do deck do cara Mas se você olha a mão Você consegue ver Qual é a bombástica Daquele momento Ou então se você resolve Uma bucha E entrar no cemitério Você olha a mão Pra ver se tem nada pior Na mão Aí você pega Ou você pega Aquela bucha Que já foi resolvida Ou você pega Uma bucha nova Na mão do cara Gostei muito disso Gostei também Essa carta é fantástica Não mudaria de cor Por causa dessa carta Mas se tiver em qualquer uma Em qualquer uma Não precisa nem ser Combinada São das duas Olha, calma Calma, calma, calma Ou você tá de azul e preto Ou você tá de mono blue Ou você tá de mono black É isso, é isso que eu tô falando Não adianta se você tiver Com um deck azul e branco Achar que vai jogar isso Você acha que não? Quatro mana azul Qual é o problema? Eu não tentaria É, não Mas se fosse mono azul Você vai Mono blue Eu consigo quatro mana azul Se for mono blue Eu consigo quatro mana azul Se for azul e preto Eu consigo quatro mana No absurdo de azul e preto Se for azul e branco Eu acho que é aí Que a gente discorda Porque se for azul e branco Eu coloco a coruja E o impulso cobiçoso Ah, porque É, eu lembrei a coisa Que a gente tá falando Agora Tá bom Se for o meu deck azul e vermelho Eu coloco Tá bom Divide-se Eu não Eu colocaria, viu Eu não Porque eu acho que a casa Vai ficar morta Tipo, você até consegue jogar isso No late, late Very much late game Ah, não sei Eu acho que tem que ver Todo o resto do conjunto Eu acho que é factível É Cavaleiro e morredouro Parece que é um ciclo, né? E morreu É um ciclo E morreu Quatro mana Verde e preto Ele é quatro Dois ímpeto E toda vez que você Quando você ganha a vida Pela primeira vez em um turno Ele volta do seu cemitério Pra sua mão Ok, então Ele é um ciclo Que combina com Lifelinks da vida Na real Ele é um ciclo Essa é a carta Comida com comida Sim Porque você ganha a vida Com a comida Ou com vida Ou com lifelinks Sim, sim Ele volta da mão Muito legal E é um quatro mana Quatro dois ímpeto Conforme prometido Quatro mana Quatro dois ímpeto Eu não tenho nada a reclamar Quatro mana Quatro um Sim Não, quatro mana Quatro mana É uma merda Tá bom Não, então Esse esqueleto cavaleiro Eu gostei bastante Que ele ainda volta pra mão Estamos de acordo Sim Caçador de cabeças de elite Tropa de elite Não, não A cabeça que é de elite Ah, entendi Caraca Pelo amor de Deus Meu bem Ai Você tá de sacanagem Bota um ímpem aí Pra O caçador E fender Caçador de cabeças De elite É Caraca Quatro mana Dois três ameaçar Rapaz, é bom Que você começa a pegar É, híbrido entre Preto e branco Preto e vermelho É Paga três híbridos Sacrifica outra criatura Ou um artefato Dá dois de dano Da criatura Pra ele na alta alva Ai, que cara tá ruim Olha, não Esse negócio de três mana Sacrificar uma comida Pra dar dois de dano Eu achei da hora É verdade, é verdade Mas, cara Ela é quatro mana Dois três pra ameaçar E ainda tem que pagar Mais três pra fazer isso Não Você concorda Com pagar três mana Pra sacrificar Não, por isso Sacrificar É, é Eu achei ela bem cara É, esse brother Eu acho que Não vê tanto jogo não São pelo menos três Três Pois é É esse Desagrada O coração não bateu Até agora Até agora Foi a piorzinha É Cavaleiro fogonato Esse nasceu com fogo Aí Quatro mana Dois três Híbrido vermelho e branco Golpe duplo Golpe duplo Eu tenho ciência do fato Isso é bom São quatro mana Pra dar mais um Mais um Se você não estiver fazendo mais nada Com esses quatro mana Não, equipe um negócio dele, rapaz É verdade É verdade Mas ele é uma boa carta Não, pode ser que aconteça uma situação Na qual A melhor forma que você tem Pra dar mais um Mais um pra uma criatura É pagando quatro mana Sim Eu não te invejo Você tá nessa situação Mas você concorda que essa carta é boa fora disso? Sim Não Quatro mana Quatro mana Dois três Golpe duplo Ponto final Foi legal Foi legal já Fechou Diabo, a gente tava falando bem do três mana Dois golpes duplos? É verdade Isso daí é muito bom Pois é É um mana mais pra ter mais um Mais um Viu? Um mana mais pra ter mais um Mais um Não quatro Vamos continuar, por favor Dragão do Lago Quatro mana híbrido Izet Três, dois, Fly Boa Caraca, agora ajudei todo mundo Que não joga E não tem o hábito de jogar Quatro mana azul e vermelho Tanto faz, híbrido Isso Três, dois, Voar Já tá no custo Quando ele entra em jogo Ou ataca Você pode descartar um card E comprar um card Mais um que dá draw Cara, esse draw de UR Tá da hora Tá comprando e descartando Cheio de draw Muito bom Bom, quatro, três, dois, Fly Já vale O resto Só tem que estar na cor Patrulheira de Carvalhândia Isso parece Isso parece um bom apelido Namaskinta A quinta série que habita em mim Saúda a quinta série Que habita no coração De todos vocês É, tamo junto, viu Ela passeia por Carvalhândia Certificando-se Que todos os carvalhos Estejam saudáveis É É, me parece uma boa profissão Quatro, mano, dois, dois Vira As suas criaturas Ganham mais um, mais um Até o fim do turno Bom, bom Bom E a sua aventura É um feitiço De quatro humanas Também híbridos Que faz duas fichas De criaturas brancas Humano Um barra um Cara, hein Carinho Essa aventura é bem Ruizinha Mas o E ela é dois, dois Ainda por cima É Mas coloca Essa aí está disputando Com aquele castor de elite O elite é pior Porque essa daqui Você pode ficar crescendo As fichas pelo menos Não, é até o final do turno Ah, não é marcador Não, se fosse marcador Era um monstro É Se fosse marcador Era raro Concordo Tá, pau a pau Azul São Paulo não tem? Eu não sei É que Ai, que doido Tipo, se descobrir isso Agora eu vou ficar Com o peso na consciência De estar zoando São Paulo não deve ter Não deve ter Existe em nome de cidade Do Espírito Santo De Minas Tem Carvalho em Minas? Hum, hum Deve ter Eu acho sempre A gente tem Carvalho Que é o que faz do Sul Pode ser também Paraná 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 mais que Espírito Santo É verdade Carvaliândia Paraná É Bom Tá aí o alfinho Meio merda Meio a boca Se bem que Não tem salvação Não tem como Não tem salvação Esmaga a meia Ele amassa as meias todas Isso, ele vai acabar na gaveta Quatro mana híbrido Verde e vermelho Cinco, cinco Não pode ser bloqueado Por Cavaleiros Nem por Barreiros Caralho, por que ele é tão melhor Que o resto? É porque ele tá na cor certa É verdade Ora essa Cara, ele é muito, muito bom Engraçado Não pode ser bloqueado Por Barreiras Já é uma habilidade Meio tipo, ah Whatever Tem o que? Duas Barreiras na coleção inteira? Mas por Cavaleiro Agora fodeu Ela não é emblocamentada Na coleção não bloqueia ele É isso que é fantástico Se você abrir essa carta É capaz que você ganha o jogo Por causa dela Deu a ser Ah, e cinco, cinco O bicho não é fácil de matar Também, né? Não, não é Cara, é muito boa essa carta É brabo Ele tem força Pra amassar as meias tudo Aham Ginete Resoluta Quatro mana Branco e Preto Ela é quatro, dois Começamos bem Aham Com paga dois mana Ela ganha a Life Link Até o fim do turno Parece bom Paga três Ela fica indestrutível Até o fim do turno Ok Se você pagar cinco Ela faz os dois É Parece interessante Parece, parece sim É, quatro mana Quatro, dois Que consegue virar a Life Link Parece bom Eu acho que a boa É fazer quatro mana Ela Passou, voltou Bati Ah Não bloqueou Então paga o dois Ganha a Life Link Bloqueou Então paga o três Fica indestrutível Eu prefiro ela Pagando três Pra ficar indestrutível Do que o A Down to Vanguard Que paga quatro Pra Quatro de vida É Bom, sim É isso que eu tô falando Comparativamente Ela parece bem melhor Sim O lance É que ela não te mata Fazendo isso, né Exato É por isso que eu fechei melhor Mas o Pra você fazê-la Você vai deixar de jogar Outras coisas Você tem que estar bem Confiante nela Depende Do momento Do que turno tá Se você fez ela No turno quatro Você vai se impactar Pra fazer as habilidades dela Mas se você fez No turno sete Por exemplo Pô Eu acho que aí não impacta Porque se você tem sete terrenos Você separar três aqui Você tá se colocando Muito tudo atrás Não sei Eu esperaria Eu acho que tem Conjunturas e conjunturas Eu gostei dela Abocanhador trovejante Cinco manas Com combinação verde e azul Não, quatro manas Perdão Quatro manas Em combinação verde e azul Quatro, quatro Toda vez você fizer uma criatura De curso cinco ou mais Compre um card Nice Toda vez você fizer uma criatura É uma mágica Uma mágica Toda vez você fizer qualquer mágica De curso cinco ou mais Compre um card Essa Tartaruga hidra Tartaruga hidra Na pera do ideal Não Você não ouvia as músicas Da Tartaruga ninja Você pegou Eu sei que você pegou Por favor Diga que você pegou Obrigada É uma Tartaruga hidra Isso é legal No T2 Tá rodando agora Um hidrão Que cada vez que você Conjura a hidra Diminui o curso Pra castar Um negócio assim Tipo tem um Semitribal de hidras Que tá rolando Não, não, não Pera um pouquinho Explica a história Da música da Tartaruga ninja Que porra foi essa? Foi uma comparação Quase da Tartaruga ninja Que era uma música Acho que do Sandy Junior Eu chutaria O Sandy Junior Porque Sim Beleza É bom que a gente já tá Acabando a análise Que eu vou Correr atrás disso Mas então Eu achei interessante isso Porque aí Dá pra fazer No T2 E isso daí Vai viver muito de orgulho Eu tô achando Eu tô animado Com essa porcaria Pro comando Porque a mina é linda É uma hidrona E mesmo no pré-release Cara 4-4-4-4 Tá bom Não, no pré-release Era jogar só por isso E vai sair comprando carta Vambora Muito boa Servo de corda Uma criatura De fato gnomo 3-2-3 E se você gastar 3-2-3-3 Na mesma cor Pra fazê-lo Você compra um carta Quando ele tem jogo Muito bom É Porque dá pra fazer 3 da mesma cor Sim dá E também dá pra fazer 3 de cor diferente Se você precisa De 1-2-3 Mais do que você Precisa de comprar uma carta Exato 1-2-3 De 1-2-3 É, exato Exatamente Justo Então eu gostei Bastante dele Eu também Cara, eu adorei Essa barreira Porta elevadíssima Esmagadora 2-1-0-4 Defensor Vira Suas criaturas Grimímpidas Tá aqui no turno Sério? Você achou Tô fantástico? Não, eu gostei São todas as criaturas Grimímpidas Porque eu controlo É Exato Não é criatural Grimímpida É verdade Mas é uma barreira É um artefato De dois manos Com efeito vírus Fazendo criaturas Grimímpidas Mas quantas criaturas Você pode possivelmente Fazer junto com ela? Saindo do pré-release? É Olha, você tá jogando De... Umas 60 Como? Pô, Empty the Worn Vai dar os viveiros A gente viu? Não, não Não tá na coleção Não, eu tô falando No pré-release Ah, no pré-release E whatever Faz duas criaturas Já tá valendo a pena É verdade, é Faz sete manos Três ursos É Dois Tá bom Tá bom Você me convenceu O fato dela ser uma barreira É puramente incidental Tá bom Não é a parte de barreira É, não A parte interessante Vira da ímpeta É verdade É a carruagem da Cinderela É um veículo Gente Que demais É a bóvora É É Olha bem pra arte Hã? Tá vendo os camundongos? Tô Ok Cinco manos É um veículo Quatro quatro Tripular dois Quando entra em jogo Ela faz duas fichas De criatura um barraldo Tipo camundongo Que dá pra já tripular E vira lá Uns cinco Porque eles são os corséis Uns quatro quatro sim Que tripulam a carruagem Gente, que demais Você tá muito Eu tô muito feliz Com essas cartas todas Pô Achei bem legal Essa carruagem Por que o tipo camundongo Não é tipo rato? Porque em inglês É mouse Não é rat Existe os dois tipos Em média Que não vale a pena Ter um só? É que você não ia chamar Os 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 Ratinhos da Cinderela De rato, né? Cara A gente tá indo Sem iria Eles são brancos Eles não são pretos Imagina juntar isso Com os faltistas Que da hora Não, mas de fato De fato eles fizeram Dois torres separados É verdade Que é o rato preto E o camundongo Sem graça Camundongo são bonitinhos Os ratos são nojentos E brigões É, legal Mano, eu vou pegar um rato Na sarjeta E vou jogar na sua cama Por que você vai fazer isso? Caraca Não, legal É, tá O pá, curto Beleza Eu curto no mundo da fábula Fantasia da coisa É, eu suponho que você jogasse Um camundongo na sua cama Jamais saberiam Talvez ele desculpe um dia O que acontece Se eu jogar um camundongo Na sua cama Enquanto você dorme Você ia adorar isso Eu vou trancar bem A porta de casa Essa noite Ai Bom, a carruagem É legal Podia atropelar, né? Podia Podia voar, sei lá Não tô pensando Se eu realmente gostei dela Agora parando pra analisar friamente Ela não é tão boa É, dá aquela coceira Porque, ah, branca de neve É, cinderela É, faz os dois camundongos Tripula e bate quatro É isso aí Mas cinco mana por um 4x4 Não é legal Não, não tá nem Particularmente Bom o preço É É Porque você vai usar Tá bom, tá dois camundongos Você usa isso pra tripular É Beleza E aí? Fica por isso mesmo É E bate quatro e morre É É Não é ruim Só não é bom Exato Entre qualquer deck É Gengibruto Ai, que da hora o nome Humano 1 barra 1 Ele é comida golem Ah, então ele faz o que uma comida faz Aham Que da hora Humano 1 barra 1 ímpeto Paga 1 Gengibruto Não pode ser bloqueado Exceto porque trouxe com ímpeto Da hora Paga 2 vezes Sacrifica Você ganha 3 de vida Sim É comida Um negócio que eu falei errado No vídeo de semana passada No vídeo de quinta-feira passada Eu expliquei das mecânicas É Por causa dessa carta Eu falei que comida Era um tipo de criatura Ah Não é uma criatura É um alifado Leia Leia o que tá na carta Realmente parece Parece É Que é um tipo de criatura É E aí o Mark Rosewater Desde então Ele falou Que não, não, não Comida é um tipo Somente de artefato Sim A terceira pergunta Tudo bem Eu acredito em você Mas Se eu não soubesse Se eu não soubesse Disso Lendo o Gengibruto O que me faz saber Que comida Não é um tipo de artefato Não é um tipo de criatura É só um tipo de artefato E a resposta foi Não tem como Então você não foi Não foi um erro É Então foi um erro Mas não exatamente Tinha como impedir Exato Então sim Comida é um tipo Somente de artefato E golem é um tipo Somente de criatura Isso Tá E o bichinho É sintático É um bicho Um barrom ímpeto Que fica imbloqueável É verdade Aliás Normalmente golem É criatura e artefato Já Normalmente sim É É É É uma completa curva De qualquer coisa Qualquer coisa Lembra aquela princesa Que a gente falou Seis horas atrás Que é legal Porque no late game Você pode usá-la Como bicho imbloqueável É a mesma coisa É muito bom Sim Só tem que crescer É Ovo de ouro Gente que da hora Também é comida Artefato Dois mana Quando entra em jogo Compre um card Paga um vida Sacrifica o ovo de ouro Faz um mana E paga dois vida Sacrifica eles E ganha três de vida Ok Age como uma comida E age também como Gerador de mana E compra um card E compra um card Sim Isso eu gostei bastante Isso é bom pra dar draw Na real Sim Se você tá com aqueles vermelhos De efeito de draw E não quer jogar de vermelho e azul Por exemplo Isso entra Sim Andarelo do Círculo Três mana Dois dois Se você gastar três mana Da mesma cor Ele entra em jogo Três três Legal Se você tiver três mana Da mesma cor Ele completa a curva legal Eu prefiro o outro Que é dois três Com um card Eu também Mas vai de cada um É genérico Vai pra qualquer coisa Na real Acho que eu não usaria ele não Eu também não achei ele tão bom não Assim depende Se você abriu E não tem criatura suficiente Pra montar um deck Você volta Se eu tô jogando de mono Ele vai Se não não Exatamente Estandarte heráldico Artefato de três mana Quando entra no campo de batalha Você escolhe uma cor As criaturas que você controla Da cor escolhida Recebem mais um mais zero Você vira e adiciona Uma mana de qualquer cor Bem legal Bem legal Gostei muito disso A acelera a mana Corre de cor Cresce criaturas Sim Perfeito Muito, muito legal Pinóquio Um mana zero dois Quando entra em jogo Vindência um Exile ele E cria um humano Um barra um Que é o Pinóquio humano É Tá, ele é um construto Uma marionete inquisitiva Isso É legal pelo flavor É, porque pra jogar Jogar Não joga Mano, um mana pra dar Vindência um Não, isso não joga Só é legal pelo flavor Pode ser, porque você bloqueia com ele E exila Faz tudo que vem ter outro bloco E ainda é uma merda É, ainda é bem, bem ruim Mas o flavor é fantástico Aham Boneco de justa Criatura de artefatos Pantar de cavaleiro Dois humanos dois um Paga três Ganha mais um mais zero Caro, hein Esse aqui é o ultimate Não tenho criatura Preciso completar a curva Meu Deus Alguém me ajuda Alguém me ajuda Vai aparecer o boneco de justa É É, não deixa de ser verdade No desespero eu usaria Se não usaria no desespero Um nível de desespero Esse é o nível de desespero Que pode valer a pena Você só larga a mão E fala Quer saber, mano Quer saber Eu vou jogar com 40 pântanos E eu vou esperar pra ver Quantas rodadas demoram Pra vocês perceberem Você faria isso Bora Certamente faria Foi assim que em M20 Eu joguei com Um deck 5 cola Sem criaturas Dito isso Não dá pra perda de vista Que esse cara é um cavaleiro Se você Também é espontário Sim, se você tiver Naqueles tribais de cavaleiros Que tem vários efeitos Com o cavaleiro Ou então Sei lá, coisa do tipo Ele pode ser interessante É verdade, é verdade Se você estiver Tribal de cavaleiro Se você estiver jogando De cavaleiros Ele é útil É, dois manda, dois, um Esquece essa parte De ganhar mais um mais zero Nem tô vendo essa parte Exato Mas dois manda, dois, um É cavaleiro E você tá com vários cavaleiros Eu boto Você não bota Sim Então Ele não é tão inútil Tem um negócio Eu tô vendo ali Aqui, saiu Gárgula de Locktrain Um mana, zero, três Paga quatro Ganha mais dois Mais zero E voar até o fim do turno Caro, hein? Não sei se é Porque você vai concordar Que um mana Pra um dois, três voar Seria barato demais Sim, sim E é aí que tá compensando Mas quatro mana é caro Podia ser três Podia Podia Concordo com você Aquela passarinho Constructo lá Que é quatro Mana, dois, um Voar, first strike Lembra? Saiu uma coleção Nas coleções atrás Então É quatro Mana, dois, um Voar E iniciativa Eu não tenho Cem por cento Certeza Que dois, um Iniciativa É melhor do que dois, três Não, eu não tô falando Que é melhor que dois, três A questão é Quatro mana pra fazer isso Por que você precisa De cinco manas Pra fazer dois, três Voar sem iniciativa Porque não é cinco, né? Você tá parcelando isso aí Bom Ninguém aqui tá dizendo Que essa porcaria é boa Só não é ruim também É Não é a pior carta da coleção Ah, isso com certeza não é A gente viu umas coisas aí Que pelo amor de Deus É É, mas É Mas que você não abriu O bicho que voa Eu cocaria É, pelo menos é um bloco Pra coisa que voa Exato E vai em qualquer cor É comum Entre em qualquer cor Vambora É, você pode pagar Quantas vezes tiver É Pode ser, pode ser Trevo da sorte Artefato dois mana Toda vez que você fizer Uma instantânea Eu feitiço com a aventura Você copia a mágica Oh, legal Aí Tá legal É, pode ser legal Claro, você tem que ter Uma quantidade de aventuras No seu deck Pra isso valer a pena Sim, se você tiver Pelo menos cinco Não, mais Sete Mais porque sete Porque se você Essa carta não faz Absolutamente nada Se não tiver aventura suficiente Pior Sabe o que ela faz? Te come um draw Sim Você comprou uma carta menos Sim Você tem que ter várias aventuras Pra servir pra alguma coisa Se bobear mais do que sete Você acha que vai dar pra fazer Um tribal de aventuras? No pré-relise ou na vida? Na vida Na vida, no dia dois Dá Dá, dá, dá Muito interessante E esse trevinho Você tem que ter muita aventura Senão ele não vale a pena Sim, mas se tiver muita aventura Vai valer pra caramba Se você conseguir fazer turno 2 dele Turno 2 dele Turno 3 Aquela que busca terreno Do gigantão Turno 4 Você tá com 5 mana Vai fazendo a fera E vai Vai que vai Namás quinta Você tá de sacanagem Tradução Profeta do pico Namás quinta 6 mana 5 5 Quando entra em jogo Vindê-se é 2 Fantástico Gostei muito dele Porque ele não tem cor Eu não sinto que você tá jogando Relaxa, ele entra Ele entra Ele é um bicho grande Ele é uma bomba genérica Exato, ele é um bichão grande 5-5 é um bruta corpunzil E vai garantir Você vai dar um talento Nos seus draus Sim Gostei muito dele Também gostei muito Porque normalmente acontece Da gente saindo com uma curva Muito bonita de uma cor E fala Putz, falta bomba É Isso daí resolve Resolvido Numa boa Falando em bombas Em colores Bastilha errante 7 mana 5-7 Defensor Tá prêmula Por que esse é defensor? Porque é uma cidade Ok Paga 7 Ela ganha mais 2 Mas ela atropelar E perde defensor Ah Até o fim do torno É Então Calma lá Calma lá Calma lá A gávula que cobra Que custa 4 mana Pra poder bater Não, eu continuo achando ruim Ah, beleza Eu só tava tentando entender Como fazer pra perder o defensor Ah, ok É isso que eu tava Tipo É muito, mano Essa é a versão Da bomba genérica Se você tá realmente ferrado Desespero É Aí vem o desespero Porque caraca Para 7 mana Tudo, tudo Pra bater Ela bate Que nem um trem Mas Mas A que custa, né A que custa 7 Essa é a resposta É muito custo Caldeirão escaldante É o caldeirão da bruxa Não, não é Não, não, não É dos defesas Um mana pra baixar Artefato paga 3 Vira e sacrifica Dá 3 de dano Na criatura alva É remoção É remoção Você paga 4 mana E faz parcelada É, 4 mana Dá 3 de dano Pra qualquer coisa E no momento que você quiser Isso que é o bom Não é tipo Pode ser deck branco Pode ser deck azul Dane-se É uma remoção sem cor Sim, sim É, ainda mais nas cores Que não tem remoção De dano direto Se você tá jogando De vermelho e preto Vai ter remoção melhor Se pá Não vale a pena colocar isso É, provavelmente Você vai ter remoção Melhor que essa Você tá jogando De azul e branco Branco ainda remove, né Você joga de monoblue É, põe isso Põe 4 disso É, é importante Vale a pena Armadoria Frangalhos Cratura artefato Construto 3 manas Ela é Blu, ela é 3 E o seu poder É igual ao número de artefatos Ou encantamentos Que você controla Olha, se você conseguir Montar vários artefatos E encantamentos Beleza É, mas Olha, eu tenho que dizer Que minha impressão Estava errada De fato tem bastante artefato Sim, tem Mas quantos eles são bons? Olha, não Dá pra fazer sim Dá pra fazer mais Do que os tradicionais Meia dúzia Talvez É, é verdade Dá pra chegar nos 12 Eu acho Com boa vontade Sim, sim, sim Com boa vontade E aí com isso Dá pra fazer essas coisas Você coloca uma situação Tipo, bota pinoc Bota um negócio assim É, talvez Mas aí dá pra fazer Um desses, por exemplo Sim Não é ruim Também não é bom Não, depende É Espantalho Sinalizador 4 mana 2 4 vigilância Paga 2 Gera 1 mana de qualquer cor Ah, paga 2 pra gerar mana Sem ter que virar Eu acho bacana Esse eu gostei bastante, cara Porque 4 mana 2 4 vigilância Tá um pouquinho caro Mas nada ofensivo Sim E a forma como ele corrige cor Sim Beleza, cara Porque faz sentido você pagar 2 pra corrigir cor Sim Com toda essa lância de obstinação Sim, sim, sim Muito legal Gostei de vocês, espantalho Gostei Também Gente, sério Vassoura do Mickey É a do Mickey, não é? É a do Mickey Obrigada Obrigada É o Espírito 2, mano 2, 1 Toda vez que você sacrifica outra permanente Você pode pagar 3 E fazer uma cópia da vassoura do feiticeiro Uh Que nem no desenho É Então você paga 6 pra sacrificar a comida Nem a 3 de vida E faz outra vassoura É Ok Isso parece bem legal Não é É mais legal do que bom Não, eu não falei bom Você vê que 2, mano 2, 1 É um belo corrigir curva É belo fecha curva, né? É, sim, é É Já vi piores Já joguei coisas piores Exato É, eu posso ver usando isso Eu achei divertido E eu? Luna, ele tem feitiçada Como eu odeio você, cara Como eu odeio Porque quando ela saiu Ela custava 3 reais E eu falei Pô Isso aí serve no site Sai do Legacy Pô Depois eu compro E tá quanto? Aí Quando eu falei Beleza, vai ter o campeonato do Legacy Vou comprar aquelas noites que eu precisava Tava 25 cada uma Agora você vai abrir 4 Não, porque eu já comprei as 25 cada uma Porque eu precisava pra jogar na campeonata Agora foi reimpressa Menino do céu É, parabéns Ó, páreo Bom Quando entra em jogo Você olha a mão do oponente Dois mana Entra em jogo Você olha a mão do oponente E depois nomeia um card Tá As habilidades daquele card Não vão ser usadas Que raiva que eu tenho dessa carta Adoro Que raiva que eu tenho dessa carta Adoro Vou ver se eu consigo 4 pra mim É bom No pré-release É, é um artefato, né? No pré-release você está jogando com 5 laras De repente o oponente tem um planalto E aí vamos É, aí pode ser É, aí é Vamos tentar ver os caras É, vai que, né? É, não Vai com o oponente Não Não vai dar certo Roda de fiar Eita, pela adormecida Essa mesmo 3 mana Vira a gilha humana de qualquer cor Paga 5 e vira Vira a criatura alva É, virar a criatura alva é chato, né? É que você bota pra dormir, né? Olha, exatamente A parte de virar não é o que me incomoda A parte de me incomoda é custar 5 mana pra fazer isso Exato, achei muito caro Não podia custar 2 mana pra fazer isso? Não, mas é por isso que me incomodou virar Porque se fosse 5 mana de história criatural, beleza Ah, mas aí estava fora do esquadro do Contra de Fada, né? É verdade Mas então fosse menos, né? Pois é 3 mana pra gerar mana é bom pra cor de cor Beleza, beleza Ah, tá salera Sim, sim, sim Mas pagar mais 5 pra virar Sabe o que é mais triste? Essa merda dessa carta vai entrar no deck Vai, vai sim Porque 3 mana, uma pedra de mana por 3 mana Vale a pena Ou lá na frente Daqui a uns 30 anos Você paga 5 mana e vira a criatura Tá bom É, se acontecer Se você conseguir pelo menos uma vez Que isso ia Pois é Tipo, você não vai fazer ela pra virar a criatura Vai fazer ela pra gerar mana Sim A criatura é um bônus Que pode não acontecer Vamos torcer pra melhorar Serpente Lito Espiral Que da hora Eu também não, mas eu gostei do nome X mana Alcance Atropelar Proteção contra multicoloridos Entre em jogo com X marcadores mais um mais um Uau Essa é da hora Essa entra em qualquer cor Ou Em qualquer coisa Em qualquer combinação também Em qualquer Se você tá jogando pra release Ela vai no seu deck Vai Uhul, vamos embora Caraca Essa é uma rara que vai por duas quase É Cara, ela faz tudo Yep Eu amei essa cobra Qual que é o lance O que torna essa cobra tão fantástica? Se você faz ela no turno 3 Pro 3 mana Ela é 3-3 Pô, mó bom 3-3 alcança Atropelar Proteção Bacana Se você faz ela no turno 8 Ela é 8-8 Também é mó bom Tipo Sempre ela é muito boa É tipo aquela Hidroid Krasis Né? É Tudo bem Não é tão quebrada Não dá draw, etc Mas cara Alcança, atropelar E proteção contra multicolorido É Eu acho que ela vai ser muito boa Sabe que é engraçado? Ela vai ser muito boa No Legacy Aí já não sei Não é minha praia Existe Tem uma carta Algo Das cartas que usam pra arrematar criaturas No Legacy Somente uma Não é multicolorida Nossa Isso vai fazer estraga no Legacy, então Que? Cara, que preço Que custo bom que ela tem, né? Pois é, não Acho que ela é muito da hora Muito, muito da hora Não é nem X mais 1 É, não Não é XX Não, é só X Que o bicho é grande Cheio da sustentabilidade E vambora No mundo que Tem gente que usa o Infindável Aquele atrás Que é X-mana XX Só isso Beleza Agora aquele cara Não vai mais entrar em jogo Pelo visto Pois é Muito boa Cavalete de armas Quatro manas É o contrário De flechas serrilhadas Quatro manas Entra com três marcadores Mais um, mais um Vira Tira o marcador Mais um, mais um dele E coloca na criatura alvo Isso pode fazer com um feitiço Flecha de lenteada É a mesma coisa Com marcadores menos um, menos um Ah, entendi E é de terras natais Sim De carras de 20 anos atrás Então é interessante Porque você consegue Recessar os bichos É Mas também não é nada fantástico Depende do que você tá faltando É Tá precisando Vai começar com o Zé de novo É Mas o que eu vou fazer lá, caralho Tipo Eu não consigo imaginar Um deck que precise disso Mas que tá faltando Eu também não consigo imaginar Um deck que não Queira isso Que não se aproveite disso É Sabe tipo Ah, já coloquei Todas as minhas criaturas Eu tenho 17 criaturas O negócio tá bom aqui Mas não tem mais o que colocar É, vai isso Se não tem Vem tu Não tem tu, vai tu mesmo Já falava a minha mãe Pois é Forno da bruxa Um humano artefato Vira e sacrifica uma criatura Faz comida Se a receita da criatura Era quatro ou mais Em vez disso Faz duas comidas Hum Você quer matar bicho Pra fazer comida? Depende Depende Se seu deck tiver interação Com comida bastante Tipo as cores As cartas verdes Um monogreen Aham Pô Outra engraçadinha Lembra daquele gás preto? Lembro Lembra mesmo? Sim, o que faz comida Não Ah, não Ele não faz comida Não é o Salen? É o Salen Eu não lembro o que o Salen faz O Salen ele é um humano Um barra um Quando entra em jogo O oponente perde um de vida E você ganha um de vida Aham Você pode sacrificar uma comida Pra voltar ele do cemitério pro jogo Ah, eu lembro disso É E você pode sacrificar ele Pra fazer comida Sim Sacrificar comida pra ele voltar pro jogo E aí vai combo E dá um de dano É Aí sacrifica ele pra fazer comida É combo É Não é um combo muito bom Porque você não tem como desvirar o forno É verdade É verdade É um truquezinho De repente tem Se tiver mais uma peça no combo Tem coisa que desvira o artefato Tem? Tem, eu lembro que tem Que foi uma que a gente achou até que era ruim Lembra? Ah, né Quando entra em jogo A gente vai até falar É É ruim de cortar a peça Que blinca aquela Tô tentando, cara Eu não sei fazer combo Não é minha praia Então, não Eu concordo com você Se for um deck verde Com várias coisas de comida Aí é da hora Negócio Mesmo que não seja Lembre-se que você pode usar isso Pra frustrar a remoção E blocos do oponente Exato E pelo menos você ganha alguma coisa, né Exatamente E é só um mana É verdade, verdade Eu acho que é, depende Se você tiver coisa melhor Vai coisa melhor É, ela é uma ótima carta Mas não joga ela Não, ela não Castelo do Vale Arden É só uma montagem É só uma montagem? É só uma maquete É uma maquete Entra em jogo virado A menos você contou É uma planície Vira, faz um mana branco Paga quatro e vira Faz um humano Um barra um Nice Very nice É um terreno que faz bicho Very, very nice Ah, mas custa quatro mana Pra fazer bicho E a sua planície? Quantos humanos custa Pra fazer um bicho com a planície? Aham Você não tem carta na mão Só tem planície na mesa Quantas planícies tem que ter Pra fazer um bicho? Ah, foi o que eu pensei É Ela é muito boa Pois é Até porque é terreno Você pode fazer um Nem pra ser terreno lendário É, é de boinha isso, cara Esse povo vai estourar Só precisa ter uma planície junto Mas Nem precisa ter uma planície junto Porque ele entra de pé Se tiver planície Se você não tiver a planície Se você não tiver a planície Você entra virado Exatamente Muito boa Castelo de Brasoreste Entra em jogo virado A menos você tem uma montanha Vira faz um mana vermelho Paga três e vira Suas criaturas ganham mais um mais zero Até o fim do turno Cara, esse ciclo de terrenos É fantástico, né? Eu concordo Tem a galera pela internet a fora Quando Nossa, que horrível É tudo caro pra caramba Eu olho e falo Você tá completamente maluco? São terrenos Essa porcaria entra de pé Faz mana vermelho Igual a montanha E Se você tiver sobrando Dá mais um mais zero Pro seu time inteiro Com quatro mana Você ainda acha que vai morrer O monorred no T2? Olha isso, cara Eu acho que o monorred que tem hoje Vai morrer Talvez Ah, tá Porque claramente Isso vai cair bem no monorred Você troca 20 montanhas por Nem precisa ser monorred Pode ser vermelho Porque ele não Se importa de que as carturas São vermelhas Exato É só dar mais um mais zero Quatro mana Eu digo quatro mana Porque são três mana E você vira o terreno Que gera uma mana também Sim, sim, sim Então, tipo, cara De boa Ah, mas Mas só mais um mais zero Aham De graça É Se você tem uma coisa melhor Pra fazer De fato, não faça Você só Faz ela Especialmente no pré-revis Você não vai ter coisa melhor Pra fazer assim Então, toda vez Castelo de Pontigaren O símbolo nascendo Naquele Pontigaren ali Parece, não parece? Entra em jogo Virada no sistema floresta Faz mana verde Ok, esse é uma merda Paga quatro E vira Gera seis manas verde Você só pode usar essa marcha Pra fazer criaturas Ou habilidades de criaturas Ah, é Esse é uma merda É, só ganha um mana a mais, né É, pois é Você tem que virar Você vira cinco mana E faz seis E faz seis Aí, em troca disso Você só pode fazer A criatura Não vale a pena No desespero pode valer No desespero pode valer Mas Fazer um negócio Faz token Legal Eu não consigo imaginar Um deck que fique pior Por causa da habilidade De fazer token Negócio que cresce Mais zero Eu não consigo imaginar Um deck que fique pior Com a habilidade De dar mais uma zero Esse que faz seis mana Só pra fazer criatura Ah Se meu deck Não tiver criatura Vai ser inútil Dito isso Se eu tiver nas cores Eu coloco mesmo assim Por que não? Pra release Ah não, no pra release? Faz mana do mesmo jeito No pra release eu ponho Eu choro Mas ponho, tá ligado? É, vai pra festa, cara Faz mana do mesmo jeito Castelo de Octoen Eu não sei se é o Star Destroyer Ou se é a lâmpada mágica Sim Entra virada Você tem um pântano Faz mana preto Paga três e vira Você compra um card E em seguida Perde vida Igual a quantidade de card Na sua mão Ok Se você tá no desespero Com mão vazia Cai bem Olha Veja só Vamos fazer uma viagem Uma rápida viagem Pelo Fantástico mundo Dos terrenos Que compram uma carta Só pra você Nós temos o Castelo de Octoen Que faz isso Te dá um monte de dano E nós temos Biblioteca de Alexandria Que custa uns Quatro ou cinco mil reais É uma carta fabulosa Esse Castelo de Octoen Não é baratinha Eu também achei Simpático É muito boa Cara, um terreno Que compra a carta É forte Cara Muito Não importa que dá dano Que dano Você só precisa de um de vida Pra ganhar o jogo É verdade É verdade O lance é Você não vai usar ele todo turno Sim Não é festa também Comprou aquela coisa Me diz Já aconteceu isso com você No pré-release Você tá cheio de mana na mesa Nada na mão E só tá torcendo Pra comprar alguma coisa de útil Algumas vezes Então você pode pagar Quatro mana e um de vida E comprar uma carta Sim, sim Especialmente porque Eu posso antes fazer tudo Pra esvaziar minha mão inteira E aí só tomam um dano Pois é Exato Não parece prudente Você fazer isso Quando você já tem Sete cartas na mão Concordo É, isso vai depender do momento Pois é A menos que você esteja procurando Aquele O combo Com O maiúsculo É Aí pode ser que vale a pena Não sei Não entendo de combo E Castelo de Vantresa Que na minha opinião É o melhor de todos esses terrenos Entra em jogo Virado mesmo Tem uma ilha Vira e faz um mana azul Paga quatro e vira Vindência 2 Vindência 2 é um negócio Maravilhoso Você consegue colocar em ordem Tudo o que você quer fazer A galera esquece A galera fica Não, faz cinco mana Pra fazer Vindência 2 É um absurdo Meu bem Você tá jogando de azul Eu vou explicar Como que era azul Nos ídolos Tempos Auros de 97 Azul como Richard Garfield Queria Você jogava em 97 Eu jogava em 93 Meu Deus do céu Você é velho, hein Eu prefiro dizer Que eu sou esperto Com X Tá bom Você fazia assim Você fazia No seu turno Mana passei E se o oponente Fazia alguma coisa Você anulava Se ele não fizesse nada No passo Você baixava um bicho No seu turno Você faz mana passei Aí se o oponente Fazia alguma coisa Você anula Se ele não fizer nada Você compra a carta No seu turno Você faz mana passei Se o oponente Fizer alguma coisa Você anula Se ele não fizer nada Você faz outro bicho No seu turno Só o que você faz É baixar terreno E passar É Essa gracinha desse castelo Garante isso Você vai deixar Seus 5 mana desvirados Se o seu oponente Tentar fazer alguma coisa Você anula Se o seu oponente Não fizer nada Você garante Que você dá aquela arrumada No draw E você vai comprar Na próxima carta Ah, mas no pré-release Você acabou de falar Que não pode anular É, exato Concordo Concordo Ele não depende Que você der Que seja só azul Pode ser preto Mata E isso no pré-release Ajuda de qualquer forma Porque sempre sobra mana No fim do turno do oponente Você pode fazer isso Ou ajeitar um pouco No pré-release Os jogos são muito mais longos Que numa partida de moda E no T2 competitivo Muito mais longos E é muito mais frequente Você ter 5 mana Sobrando no fim do turno Com certeza E aí você sobrando 5 mana Você faz isso em trio Independente de counter Sim Pelo menos ajeita o topo Pra quando você for comprar Yep Entre o jogo virado A menos que você tenha 3 ou mais outras montanhas Perceba e vai Eu tenho uma dúvida Fala o seu Perceba Que esse terreno É uma montanha Então ele conta Não Porque ele fala 3 ou outras montanhas Ah, entendi Mas se você tiver Alguma espécie de terreno Que digamos Você sacrifica Pra buscar uma montanha Ou um pântano Você pode buscar Esta montanha Ah Qual que é a sua dúvida? Eu ia falar Se mina dos anões Não devia se chamar Branca de Neve Podia Podia É que Não é essa mina Não, é outra É a outra É a outra É a que fica no trabalho Tá bom E quando o Minas dos Anões Tiver Entre o jogo desvirada Você faz Um anãozinho 1 barra 1 Oh, nice Talvez já é isso É uma montanha Que entra virada A menos que você tenha Mais 3 montanhas Sim Você entra desvirada Ela faz um toque 1 barra 1 É legal É divertido É Ainda é um terreno Que vale a pena Gostei Gostei Estou feliz com ele Como eu odeio essa carta Passagem fabulosa Por que? É uma arte tão bonita É, né? Vira e sacrifica ela Procura um terreno Basso no seu deck Coloca em jogo Virado E depois embaralha Se você tiver 4 ou mais terrenos Desvira aquele terreno Uuuuuh Dá pra fazer isso Com festes Com as Choque, né? Não, não dá Não, por que? Não, porque ele fala Um terreno básico É verdade Desculpa Não me atentei Essa carta É uma incomum Meio merda Ah Ela é rara Não Ela é uma incomum Meio merda Por que? Porque, cara Puta que pariu, velho Ela faz a mesma coisa Que 42 cartas comuns Vastidão morterrena O que ela faz Basicamente é pegar um terreno Você sacrifica Você paga a vida Aí você procura um terreno básico E põe em jogo virado Tá Vastidão morterrena faz isso Se é comum E não vale 10 centavos Terras de expansão É uma comum Que não vale 10 centavos Faz isso também Aí você começa A partir para Outras incomuns Que pega Tipo o terreno específico Tipo a La Crosana Os panoramas De Alara Tá Tem 10 Pelo menos 10 terrenos Todos comuns Que fazem essa coisa Que procuram um terreno básico E põe em jogo virado Mas ali entra desvirado Se tiver 4 ou mais Então Só que o lance é Você não precisa De um terreno desvirado Em torno 4 Existe uma razão Pela qual Os terrenos As dual lanes De Zendikar Valem De Battleforce Zendikar Valem 3 reais E a de Mihodin Sitiada Vale 90 Sabe qual é a diferença? As Mihodin Sitiada Elas entram Desviradas Se você tiver Dois ou menos terrenos Uh As de Battleforce Zendikar Entram desviradas Se você tiver Dois ou mais terrenos Faz sentido Porque você precisa Dela desvirada Quando tem menos Exatamente Desvirada No turno 1 Porque no turno 1 No turno 2 é importante Sim No turno 4 No turno 5 Mas tem um terreno virado Sim Tá bom velho É tipo vantagem inspiradora Exato Exato Você lembra quanto Você pagou nela Porque ela Entra desvirada Se você tem Dois ou menos terrenos A versão dela Que vai desvirar Se tiver dois ou mais terrenos Quem se importa Não Eu não falei que essa carta É boa Só falei que eu coloco Tudo que vem de terrenos Diferentão Eu sempre coloco no meu deck Eu acho legal No pré-release Eu acho Porque já ganhei ele mesmo Tenho raiva dessa carta Espero que eu não Eu vou ficar muito puto Se eu abrir essa carta Você vai abrir quatro Mas você assoprou Casinha de doces Olha a casa da bruxa Do João e Maria Entra virado A menos que eu tenha Três ou mais outras florestas Tá Se ela entrar desvirada Eu faço só comida Legal Bem legal As florestas comuns Estou gostando bastante deles Grandidilica Entra virada Vem que você tenha Três ou mais outras planícias Quando entra em jogo desvirada Bota o marcador Mais um mais um Na retral office e controla Muito legal Esses efeitinhos de terrenos São bem divertidos Uma dica que eu dou Pra quem tá jogando No pré-release Não economiza esses terrenos Não vai ficar Segurando pra esperar O momento de usar No turno um Eu tenho um desse E um desse Nossa Eu vou ficar sem terreno Porque eu não posso Baixa virado E isso segue o facho E segue a vida Vai lá Esses bônus são isso Um bônus Se der Deus Não vai Depender Deles Lógico que se você Abrir a sua mão inicial Com dois terrenos Um básico e um desses Aí tudo bem Você baixa o primeiro O básico Espera um pouquinho Pra ver Nem que depende Porque você vai estar Você abriu dois terrenos No inicial tem dois terrenos Um básico e um desse E aquele gárgula 5,4 Então, calma Você baixa o básico E aí você vê O que você vai comprar Antes de decidir O que vai fazer Eu faria o contrário Eu baixaria o que entra virado Pra depois fazer o bichão Roubado de custo 2 No turno 2 É verdade, verdade É, não Eu tinha esquecido Que o gárgula custo 2 Tá Mas você entendeu Meu ponto assim Espera pra comprar próximo Pra ver o que vai Você vê Não fica Não acha que ele é um feitiço Que tem que ter três terrenos É um terreno Cara, se destorte Você ganha um bônus Galera, desculpa Eu dei um tapa no microfone Santuário Místico Entre o jogo desvirado Você tem três ilhas E se ele não tá desvirado Você volta um instantâneo feitiço Do cemitério Pro topo do seu deck Muito bom Muito bom Cara, esse ciclo todo É muito bom, né? Sim, sim É Muito legal Campo de torneios Entra desvirado Faz mana incolor Ou faz mana vermelho Branco e preto Só pra fazer Cavaleiros e equipamentos Nice Se você tá jogando De cavaleiros É, se não é meio Whatever Não, se tá jogando De cavaleiros Cavaleiros é fantástico O melhor terreno Casinha da Bruxa Entre o jogo virado Você tem três outros pântaros Se entrar desvirado Você bota uma criatura Do cemitério No topo do seu deck Muito bom também Cara, esse ciclo todo Eu não tenho o que falar É, tipo Nem tenho o que falar Eles são fantásticos Você coloca eles E você joga eles Se você der sorte Ele faz o efeitinho Não fique contando Só por causa do efeito Mas todos os efeitos São bem injustos Sim E essas foram Acabaram finalmente As cartas de Trono de André Eu achei que tinha mais Eu tava super na expectativa Tava com a próxima Com a próxima Pô, já tem um ciclo De terrenos raros Outro ciclo de terrenos comuns Até tem mais cartas Tem cartas que eu não tô falando Tem o Ray Canary Tem as cartas Só que essas cartas Essas cartas que não saem booster Ah, eu ia te perguntar Porque você chegou a mostrar O Ray Canary O Ray Canary Ele é a promo do Buy a Box Você não vai jogar Com ela no pré-release E aí tem mais uma série De cartas que vão sair Somente nos decks de Brawl Você também não vai jogar Com ela no pré-release É impossível Elas não vêm em booster Hum, não sabia disso É, então Então Não esquenta E pra uma análise Do pré-release É isso aí Não tem cabimento De verdade Sim Deu, né? Deu, né? Deu Já estamos bem de vídeo por hoje Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixe seu joinha Se não gostou Deixe seu joinha Dúvidas Comentários Temões existenciais Comentários aqui embaixo Se você gosta do que a gente faz E quer ajudar A dar uma ajuda financeira A melhorar isso cada vez mais O apoio também está aqui No doble-do E Bom É isso, pessoal Bom pré-release Divirtam-se Juízo E Depois conta aí Como foi seu resultado Seu deck A gente conta do nosso também Semana que vem Já estamos de volta com o Top 10 Eu nunca lembro qual que é o primeiro Seu top 10 Ou piores cartas boas Eu nunca lembro É um top É Então Semana que vem Estamos falando mais de Commander Até a próxima, pessoal Tchau, tchau